É, o Vitão vai tomar, Vitão Vita... Vitão Baixaram alguém? Noops Baixo? É baixo mesmo? Vê se é dinheiro só, se eu não vi dinheiro Dinheiro não é não Não é dinheiro, não é quarto Aí é pra fuder A corrida é pro bati, filho Ihhh, o bati bateu Passei, passei, passei Quem marcar o B? Quem marcar o B, esterinho Ihhh, bati o B Esterinho, vai lá Ele vem aqui, vem Eita câmera, tá trollhando Ô Pê, dá uma martelada nessa parede aqui, ó Da garagem Tira a cara, tira a cara Ih, Pedro, hein caralho, Pedro Caralho, Pedro Caralho, Pedro Caralho, Pedro Caralho, Pedro Tira a cara, Pedro Só bate, tira a cara, vai Até deslouteei, ainda a Twitch me pegando no meu time ainda Que babaca, mano Como o Drizzy é boçal, viado Muito youtuber boçal, estraga jogo Meu Deus do céu O Drizzy é... Estério, pera, pera, sai, 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 sai Não, estraio, caralho, pai, se eu tô atirando Ih, sai, o que? Ih, filhão, botou a cara, ele tava atirando Ai, tá feio, hein Ai, sai, sai, que ele quer me mover Vem, vem, vem Dá mãozinha, dá mãozinha, meu pai Rapaz, aqui é assim, double kill, pô Double kill, matou um que eu tinha matado, double kill, meu pau Aqui, ó Tava no chão Olha Tava no chão, pio Ó, mas essa foi bonita, essa figura foi bonita Foi bonita, foi bonita, Pedro Nem parece que ele menino ficar jogando Minecraft com o Big Boss Ai, ai Pisado Ai, ai Alguém abre o YouTube aí, vê se eu tô no banner dessa porra Eu tô puto, mano Tô puto de verdade Os caras de trollando ao vivo, eu pegava o Hulk e depois destruía Salve aí, Lucas, salve aí, Sarrador Salve aí, Black Tutorial, é nóis Obrigado, querido, pela presença Pai, tu tá sim, Patife, aqui, ó, vivo agora, Patife Tô sim no banner? Ah, então beleza Então desculpa aí, YouTube, a ofensa foi gratidão Não, no banner, não sei No banner eu não tô, no banner, que é o pessoal do banner que eu não tô, não Eu tô mano, pio Porque, ó, tá tu, Patife, depois vem Edu, JNQ, depois Ubisoft e depois eu E eu tô aonde? Eu tô na Zubo! Viu, galera? Eu tô, o Driss tá lá fazendo live pra ganhar dinheiro, eu tô aqui fazendo live pra quê? Porque eu sou legal, pra pegar banner Pra pegar banner? Pra pegar banner E dê isso aí, seu feio, não vai tomar no cu É, eu também quero pegar banner Tá trolhando, mano, tá trolhando Ah, eu ainda não mudei o bagulho do pulso, porque o outro botão, meu scroll não tá mais funcionando por causa desse personagem maldito Eu coloquei naquele botãozinho do lado do mouse Ah, então, mas eu uso os dois já Eu também uso os dois e uso os dois em cima também, perto da roletinha É um pra facada e um pra push to talk Ah, mas você deixou um pra push to talk, Driss, você tá de sacanagem Esse push to talk é desnecessário pra caralho Caralho, não é não Esse é Esse é Esse é Esse é Pra apertar a U pra fazer push to talk Olha isso, olha isso, olha isso Tem carrinho aqui Ih Cabelo Bora então Ó, tem ali em cima aí do... Ih, tem Blackbeard ali, tem Blackbeard ali, fazendo rapel Nossa, que chata pra caralho Ah, o cara me varou aí, mano Tá vindo tirando não sei da onde, mano Tomei no cu, 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 tomei no cu Não, Patife, eu vou te salvar Volte Tá, tá sendo varado de tudo que é lado ali, viado Eles vão entrar e plantar rapidão ali Ah, filhão, você tá me tirando? Boa, cruzão Tá me tirando? Onde eles abriram? Onde eles abriram? Eles abriram todos os lados, mano Vem carregando Não, mas aqui eles abriram também? Abriram Eita porra Eu to olhando essa aqui da... da sua direita, Patife Tá tranquilo Peguei o capitão Eita, boa Tem um Glass lá no fundo, mano Pelo buraco na parede Não põe a cara aí não Cuidado Tá lá no fundo e tem o BlackBird na frente Ai, já peguei Pegou o Glass ou o Black? O Black Nossa, minha mira, mano Nossa Senhora, velho Derrubei o Glass, derrubei o Glass Trouxa Primeira partida É um cu O cara tá ali na direita, Patife Ou da direita Tá ali? Nossa, podia matar esse cara muito fácil, velho O Thermite tá na outra Matei também Cusão Boa, boa Boa, Batife Nossa, mano, eu de frente com o Thermite Acertei um tiro só dos três que eu dei, velho Que idiota que eu fui Eita, ele até pulou, mano Os calços pôs Caralho Cheguei no fim Chegou no fim não, querido Aqui, ó, tá só começando É, chegou na metade, mais ou menos E aí, galera do PSK, o Bill BR é nóis, mano Muito obrigado, PSK, o BR é nóis Essa live vai ter Overwatch Ah, duvido, mano Não jogo mais Overwatch, não Overwatch é um lixo Fala isso não, eu amo Overwatch Não, é, a gente tá brincando Eu só tô falando isso por causa do Castanhari É, só pra ofender o Castanhari, de graça Só pra ofender Mas ele tá mutado Ele tá mutado Ele tá mutado Então eu vou mandar Pok Então manda um Pok Manda um Pok, manda um Pok Só um Pok Esse aí, ó Overwatch é um lixo O campeonato de corrida que eu tô participando acabou, mano Eu fiquei... Você ganhou? Oitavo Não, eu fiquei oitavo Porra, ruim demais, hein, sério Oitavo, caralho Mas é só o próprio Já quantas pessoas? Dez? Não, era quinze É, galera Não esqueceram de fortalecer aquele like, hein, mano Isso é importante pra caramba Então deixa aquele like marotíssimo na minha live, na do Stereo Ele vira quase um político falando, né, mano? Muda até a entonação É, fazer o que, né, querido? Você não pede like, né? É Só porque a Zuba não tem like aí Vamos, vamos, galera Eu prometo Eu prometo que se vocês derem like Eu vou fazer uma escola Não sei lá Nossa, eu atravessei o Castle Ah, por que você tá falando mal de mim aí, o Stereo, seu filha da puta Os caras fizeram um buraquinho entre uma bomba e outra Um monte de buraquinho Um monte de buraquinho Muito obrigado Vocês mais sabem qual que é o nome dessa estratégia, né, Pedro? É queijo suíço Valeu aí, galera da invasão aí, mano Tamo junto Eu conheço como subir marido Tamo junto mesmo Pô, o bagulho do Buck é de Stray Castle ou não, né? Sejam bem-vindos aí, galera do Kill Player Kill Vai, o Thermite aqui já vai estralar, ó Estralou, estralou, estralou Estralou? Ih, não, queimaram, queimaram Filhas da puta queimaram o meu Thermite lá É só ficar alguém aqui, mano Fica um em cima, fica um em cima, hein Eu tô entrando pela loja Não vai pra ti, põe aí, põe aí Já foi, já foi Já foi o meu primeiro Devei os dois, quer dizer Eu acho que eu matei o Bunch, hein Opa, esse bocão aí, amigo Acorda aí, cuzão Tu na porta, tu na porta, relaxa Eu tô vendo Opa, smoke aqui, ó Smoke no corredor Cesta dentro do banheiro Vai comer gradando Ah, no corredor, mano Corredor tem, tem smoke aqui, tô tentando pegar Puta, assistiu Ai, tá aqui, tá fez um nhoque maravilhoso pra mim, mano Tá indo no corredor, um no banheiro e um no corredor, mano Puta, me segue, hein Ponte demais Como é que é, Drizzy? Ponte demais Puta, tá na esquerda, ele tava do outro lado do banheiro Cesta tá no banheiro Ah, velho, vai tomar no cu, mano Tá no banheiro e no corredor, mano Ele tá bem no cantinho aí, Pati Foi um Pô, o outro tá no corredor É o smoke, tá no corredor ali da academia Tá em baixo, tá em baixo Só pra você, tá? O desativador foi protegido novamente Ele só pode subir pela escada, mano É, só olha a escada, Pati Errou a C4 Ah, olha a escada, Pati Só a escada, só a escada Só ficar mirado lá Tô muito mal, mano Caralho A gente também A gente demorou duas partidas pra recuperar Já era, cuzão Tô como Seis barra zero, filha da puta Caralho Tô como Tô como, cuzão Fala mal do Patofi agora aí Tá insano, filho Galerinha Ah, eu não posso falar pra não fazer Porque senão eles vão fazer Esquece Como assim, você não gosta mais do gente? Eu amo Overwatch A gente só fala mal do Overwatch Pra irritar uma castanhara Overwatch é o melhor jogo da história Oi? Oi? É que a gente mandou o pessoal Mandar pra você no Twitter lá Que Overwatch é uma bosta Só pra... Enfim Mas a gente ama Overwatch Overwatch Aparentemente eu não tô recebendo nada aqui não É porque é mentira Ninguém liga pra você Eeeeeee Tá, pô, falando só do cara mesmo Falou Porque ninguém tem coragem falar Fala